Como responder a estas três perguntas que provavelmente eles te farão na imigração? Se você vai viajar ao exterior, este vídeo é pra você, porque agora eu vou te contar as três perguntas básicas que com certeza o oficial da imigração vai te fazer antes de te deixar entrar em outro país. E claro, eu vou te ensinar a responder. E lá na terceira pergunta que eles podem te fazer parece super complicada, mas eu vou te dar um segredo que você vai conseguir responder a esta questão com apenas uma palavra. Provavelmente a primeira pergunta que o oficial da imigração vai te fazer é How many days are you going to stay? Quantos dias você vai ficar? Você pode responder de uma forma completa I'm going to stay, eu vou ficar e a sua resposta. Que pode ser em dias, por exemplo, 10 dias, 10 days, 12 dias, 12 days. Ou em semanas, três semanas, por exemplo, 3 weeks. Ou em meses, um mês, 1 month. Não precisa dizer mais nada. Aliás, uma dica, responda diretamente e somente o que o oficial te perguntar, ok? Então, how many days are you going to stay? I'm going to stay 2 weeks. Duas semanas. E a segunda pergunta provavelmente será onde você vai ficar? Where are you going to stay? Where, onde? Grava isso. Você pode responder diretamente neste hotel, in this hotel. E entregar o endereço impresso. Ou você pode dizer, eu vou ficar na casa do meu amigo. Aqui está o endereço. I'm going to stay in my friend's house. Here is the address. Aqui está o endereço. Entrega o endereço escrito também, ok? Fica facilita isso aí na hora de falar, principalmente falar os endereços, né? Fica muito mais fácil. E agora eu quero te revelar como que com apenas uma palavra você vai responder a terceira pergunta, que é aquela mais complicadinha. Aliás, por falar em complicado, talvez você possa achar que aprender inglês é muito complicado, que você não tem com quem praticar. Mas agora nós temos uma novidade. Você consegue praticar inglês em qualquer tempinho que você tiver. Está numa fila, está esperando o seu pedido ali na padaria. Você pode pegar o seu contato de WhatsApp de uma inteligência artificial, a SpeakSee, e começar a praticar ali mesmo. Você pode fazer perguntas, pedir que ela te faça perguntas sobre qualquer assunto que você imaginar. E o mais legal, você pode inclusive mandar áudios. Assim ela pode corrigir a sua pronúncia, te dar dicas, fazer perguntas. É assim, como se fosse seu melhor amigo te ensinando inglês em todo tempo ali no WhatsApp. Você não pode perder. Se você quiser saber como ter esse contato aí no seu WhatsApp, dá uma olhada no link que está aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Porque vale muito a pena você ter ali esse contato para praticar inglês em todo o tempo e decolar no seu inglês. Mas vamos lá. A terceira pergunta que o oficial vai te fazer é o propósito da sua viagem. Ele pode dizer de três formas. What are you going to do? O que você vai fazer neste país, claro. What did you come here for? What did you come here for? Para que você veio aqui? Percebe? Ou ainda, what's the purpose of your trip? Qual é o propósito da sua viagem? Das três formas, você não precisa dar uma resposta completa. I'm here for... Eu estou aqui para... The purpose of my trip is... O propósito da minha viagem é... Você não precisa falar isso. Das três formas que ele te perguntar, você pode simplesmente responder com uma palavra. Olha esse segredo. A sua resposta será... Tourism. Tourism. Fecha a boca para fazer esse M, hein? Ou... Vacation. Vacation. Cuidado para não falar vacation. É vacation. Ok? Turismo ou férias. Simples assim. É claro, se você realmente está indo de turismo ou férias para visitar aquele lugar. Viu que segredinho bacana ali? Agora que você já sabe responder a essas três perguntinhas básicas que poderão te fazer ali na imigração e quiser a minha ajuda para praticar mais e continuar aprendendo inglês como eu te falei, então verifique se você está inscrito neste canal e inviste vídeo para aquele seu amigo que vai fazer uma viagem com você. Eu tenho certeza que ele vai curtir e vocês vão passar felizes ali na imigração, ok? E a gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon. Tchau.